Está aqui o nosso deputado doutor Eugênio, com o prefeito doutor Sandro e também a prefeita João. Deputado, dá a sua avaliação, o sonho que está sendo concretizado através do governo do estado também da Assembleia Latina e Cláudio, também tem a parte sua aí que o senhor sempre cobrou, agora pelo segundo mandato aí. Como é que o senhor avalia essa gestão do governo atual, Mauro Mendes, juntamente com a Assembleia? Olha aí, eu te respondo dizendo que de todas as obras que acontecem no estado de Mato Grosso, 30% estão no Araguaia e Xingu. Isso aí é um reflexo do olhar do governador Mauro Mendes, do Otaviano Piveta, para esses gestores, Sandro, Jô, para esses gestores que têm feito a parte deles também. Então essas parcerias extremamente importantes, é importante frisar a participação do setor produtivo, que tem colaborado com os projetos, isso tem feito com que as coisas andem com uma velocidade impressionante. Nós estivemos aqui nesse ano, no primeiro fórum político, a gente trazia várias demandas, discutimos várias demandas naquele momento, e agora passou-se um ano só, a gente está vendo aquelas demandas já começando a sair do papel e transformando em realidade. Então isso é, como eu dizia, fruto de um estado que está presente numa região onde ele simplesmente se afastou durante décadas e décadas de um olhar distante para a nossa região. E graças a Deus, agora é cada vez mais presente na nossa região do Araguaia e Xingu. Uma outra pergunta, sobre a questão, o ABDI, que é o líder indígena, tem uma palavra no palanque, lá no fórum político. Qual que é a avaliação que o senhor faz da fala desse comandante-geral indígena, que mandou um recado para o governo do estado? Ari, nós criamos lá na Assembleia a Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas. Eu estou presidindo essa frente parlamentar. Eu já trabalho com os povos indígenas do Xingu, desde que eu vim para Canarana, trabalhar em Canarana, em 1999. Cheguei em Água Boa, em 97, 99, fui trabalhar com os povos indígenas do Xingu. Então, modéstia à parte, eu conheço bastante liderança. Eu, inclusive, sou o único deputado que tem um assessor indígena, o Marcelo Camaiurá. Então, a gente sabe que eles querem o desenvolvimento, eles querem participar do processo. Eles não querem viver simplesmente longe da tecnologia, longe de chegando à informação, eles tendo condição de produzir seu próprio alimento, eles tendo condições de ter sua própria escola, com os professores locais, com uma sala de aula de qualidade. Eles querem isso. E, logicamente, querem asfalto também. Eu sempre digo o seguinte, na minha base eleitoral, Água Boa, onde eu sou médico esses anos todos, eu saio de Água Boa, vou para Cuiabá, até Primavera do Leste, são 500 quilômetros. São 500 quilômetros em cima de terra indígena. Por que isso atrapalha o desenvolvimento dos povos indígenas? Nada. Absolutamente nada. E é isso, esse sentimento é que nós temos também quando a gente conversa com toda a comunidade indígena.